É muito top esse lugar, esse lugar é muito top, mas é muito top mesmo, muito bom, vale a pena, vale a pena você conhecer, é Castileiro do Mojouro, vai Lu, vai Gustavo, é barra Fica a feta mano Valeu Júlio, Canela de Fogo aí, representando a galera de Xerém, Cachoeira do Manjouro em Santo Aleixo, amigo Júlio aí, Luz A próxima hora, filha